Olá, aqui é Raquel Rache. Esta é uma meditação guiada com as tigelas alquímicas de cristal, sintonizadas na frequência de 432 e 528 Hz. Coloque-se em um local tranquilo e confortável, onde você possa relaxar sem interrupções. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Feche suavemente os olhos e comece a respirar profundamente pelo nariz, enchendo seus pulmões de ar. Em seguida, expire lentamente pela boca. Faça isso algumas vezes para acalmar sua mente e seu corpo. Inspire pelo nariz, enchendo os pulmões de ar. Expire pela boca. Mais uma vez, inspire pelo nariz. Respire pela boca. Imagine uma luz vermelha saindo da base da sua coluna até o centro cristalino da terra. Agora imagine uma luz dourada saindo do topo da sua cabeça, conectando você com sua essência divina. Sinta uma luz dourada envolvendo seu corpo e emitindo uma sensação de paz e segurança. À medida que você inspira, visualize essa luz dourada preenchendo todo o seu ser. À medida que você expira, libere qualquer tensão ou preocupação. Permita que o som altere suas ondas cerebrais e acalme sua mente. Conecte-se com a intenção desta meditação. A intenção é descalcificar e ativar sua glândula pineal para expandir sua intuição. Imagine um ponto de luz dourada no centro do seu cérebro, que é a localização da glândula pineal. visualiza essa glândula sendo banhada por essa luz dourada, tornando-se limpa, vibrante e ativa. Imagine que o som está removendo todos os bloqueios deste ponto e ativando, junto com a luz dourada, esta glândula tão potente. Concentre-se em sua respiração enquanto ouve o som das tigelas de cristal. Respire suave e conscientemente. À medida que você inspira, imagine que está absorvendo a energia de cura das tigelas alquímicas. À medida que você expira, libere qualquer tensão ou bloqueio em sua glândula pineal. À medida que as frequências das tigelas alquímicas de cristal oscilam entre 432 e 528 Hz, imagine essas vibrações entrando em ressonância com sua glândula pineal. Visualize sua glândula pineal respondendo a essas frequências, emitindo uma luz brilhante que se expande para todo o seu cérebro e toda a sua mente. Agora, permita-se entrar em um estado receptivo. Imagine sua intuição sendo ativada. Visualize-se fazendo escolhas sábias e intuitivas em sua vida, confiando em seu conhecimento interior. Enquanto você continua a ouvir o som das tigelas de cristal, repita mentalmente ou em voz alta afirmações relacionadas à sua intuição. Por exemplo, Minha intuição é minha bússola interior. Eu confio na sabedoria que emana da minha glândula pineal. Minha mente é calma e eu consigo ouvir a voz de Deus através da minha intuição. Permita que o som, a luz e a sua intenção desbloqueie e ativem sua glândula pineal e sua intuição. Sinta profunda gratidão por esta jornada de ativação e limpeza da sua glândula pineal. Agradeça por sua conexão com as frequências de cura e por sua capacidade de acessar sua sabedoria interior. Mantenha-se em estado de relaxamento enquanto o som e a sua intenção continuam ativando sua pineal e expandindo a sua intuição. Mantenha-se em todo o som e a sua intenção. Mantenha-se em todo o som e a sua intenção. Mantenha-se em todo o som e a sua intenção. Amém. 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 Fortalecer sua intuição e ativar sua pineal. Volte sua atenção para o seu corpo físico. Observe sua respiração e desperte o corpo com movimentos lentos e suaves. Mexa os dedos dos pés, os dedos das mãos. Gire para um dos lados e sinta o apoio da superfície onde você se encontra. Sente-se mantendo os olhos fechados e com a ajuda das mãos. Observe como você está se sentindo após essa potente ativação. Abra suavemente os olhos e retorne ao seu ambiente. Lembre-se que você pode voltar a esta meditação sempre que quiser ativar sua pineal em sua intuição. Eu recomendo que você faça essa meditação por pelo menos 21 dias seguidos para usar o poder do som para descalcificar sua glândula pineal e ativar sua intuição. Eu agradeço você por ter participado dessa meditação com as tigelas alquímicas de cristal nas frequências de 432 e 528 hertz. Continue acreditando em sua intuição e em sua conexão com Deus. Até breve! Tchau! Tchau! Amém.